O Dia Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança foi celebrado no plenário da Assembleia Legislativa com uma sessão solene presidida pelo deputado Adriano José. O parlamentar que preside a Comissão de Segurança Pública destacou a Lei 19.377 de 2017 do ex-deputado Rubens Recalcati, que criou o Dia Estadual, 2 de abril, como forma de difundir o caráter voluntário dos conselhos. Os conselhos que têm uma importância fundamental na base da segurança pública do Estado do Paraná, que contribui para que a gente possa diminuir os índices de criminalidade e também fomentar ações e programas na área da segurança pública para que a população possa ter cada vez mais a tão importante sensação de segurança pública oferecida pelas forças de segurança no Estado do Paraná. Homenageado, o coordenador estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança, Coronel Sherrade Elias Gerra, falou do envolvimento da comunidade voluntária com as forças de segurança pública. É uma data muito importante, porque nós já estamos aí com 41 anos de consegue no Estado do Paraná. Do Paraná é que foi desenvolvida essa atividade e hoje está em todos os estados do Brasil. Então, a comunidade hoje participando da segurança pública, faz com que ela seja mais eficiente. O Paraná foi pioneiro na implantação dos Conselhos Comunitários de Segurança. A primeira experiência foi em Londrina, no dia 2 de abril de 1982, seguida por Maringá, em 1983. Valéria Prockmann é secretária do Consegue Centro Cívico de Curitiba e uma das líderes do Consegue Mulher. Ela explicou como o grupo se articula. O Consegue Mulher é um grupo que congrega mulheres que atuam em Conselhos Comunitários de Segurança, que tem afinidade com uma pauta de defesa da integridade da mulher, da dignidade da mulher, contra todas as formas de violência contra a mulher. Então, nós atuamos com base nisso e também de valorização das mulheres profissionais de segurança pública, das policiais, das guardas municipais, das bombeiras, aquelas que atuam nas forças de segurança pública. O Consegue Mulher foi criado há um ano, no ano passado, em 2022. Já realizou dois grandes eventos de 8 de março, na Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba. Também já participou de várias campanhas, como o Agosto Lilás, o Junho Sem Drogas, a Semana de Trânsito, sempre enfatizando o aspecto da segurança da mulher, da proteção da mulher. Vice-presidente do Consegue Seminário Vila Isabel, Carolina Maia, relatou a experiência do Grupo Curitibano com as crianças pela segurança, o projeto Aluno Nota 10. A gente implantou na escola e os alunos receberam muito bem, tanto a escola como os alunos. Agora, esse ano, a gente já tem um ciclo anual numa escola estadual, Arthur Ribeiro, onde todo mês vai um pessoal das forças de segurança explicar um pouco sobre uma situação. Mês passado foi a Polícia Civil falando sobre bullying e cyberbullying. E esse mês agora vai ter a Guarda Municipal falando sobre pichação. As crianças, elas interagem muito, ficam muito felizes e elas participam pedindo temas. Mês vamos ter a Guarda Municipal! Mês f service chão! Mês f